De quem são esses passos passados, cortando o silêncio que escove no asfalto da rua? De quem são esses gestos largados, que vulgo é aquele que por entre as árvores se ensina? E que mundo sombrio, longínquo, ignorado, tem essa voz que além do vento continua, é o homem da noite carregando versos, carregando versos. Legenda por Sônia Ruberti